Olá, gente! Bom dia! Eu vou fazer hoje uma outra forma, né? Vou explicar a vocês, vocês já devem conhecer, algumas já devem conhecer, outras não, mas como me foi pedido, eu vou fazer. Fazer o sabão passando de um lado para o outro. Aqui não seria tanto para as pessoas que têm artrite, artrose, porque teria que ter força, mas sim para aquelas pessoas que não têm batedeira, que não têm paciência de estar batendo toda hora. Seria dessa forma. Uma outra forma de fazer sabão, sabão feito de forma diferente, tá? Vou fazer com 2 litros de óleo, tá? Porque a bacia que eu tenho aqui tem isso. Eu tenho baú de até 10 litros, depois eu posso fazer uma receita até maior, mas essa nós vamos começar com receita pequena. E me pediram para fazer o sabão branquito, o meu sabão branquito que eu fiz, eu fiz ano passado, em abril do ano passado que eu fiz o branquito, tá? Então eu vou estar repetindo a receita a receita dele aqui, que vocês gostaram até muito dele, ele é muito vendido. Eu estou com um óleo aqui que não está muito limpo, tá? Porque eu fui fundo de garrafa, mas aqui eu vou estar mostrando para vocês, ó. São 2 litros, eu vou estar peneirando. É só no finalzinho mesmo que ele está com alguma coisinha que não... Ó, tá vendo aqui? Mas eu botei um pouquinho a mais justamente para poder dar um descontinho. Mesmo com essa peneira aqui, ainda passou aqueles negocinhos ali. E eu quis botar um óleo mais branco, né? Porque da outra vez, eu fiz com o meu sabão de coco que eu havia feito em casa, tá? Então agora aqui, eu vou estar colocando 150 ml de água sanitária, gente. ó, eu vou estar fazendo a mistura tudo aqui, tá? Água sanitária. E vou estar mexendo, vou estar mexendo assim, ó. Vou mexer aqui com a espátula, vou estar envolvendo. Inicialmente a gente vai fazer isso aqui, ó. Água sanitária para que a gente consiga fazer ele ficar branquito. Não sei se vai ficar tão branquito, porque eu vou colocar dessa vez o sabão de cor. sabão de coco de cor, tá? Mas já tá aqui perfumado. São dois litros de óleo com 150 ml de água sanitária. Ou se você não tiver água sanitária, você pode colocar o clove também, tá? Vou colocar minha espátula aqui. Agora eu vou colocar o sabão em pó. Eu coloquei 300 ml. Você pode colocar de 300 ml a 400 ml do sabão em pó. Vê que ele tá aqui, ó. Eu dissolvi a água morna, 300 ml. Mas eu tenho ali mais 100 ml ali, no caso de ficar aqui, que sempre fica assim, no fundinho, alguma coisa, tá? Então, eu vou estar colocando aqui dentro agora, ó. Se ficar, eu vou achar que tem que colocar água. Ó, não vejo necessidade de colocar mais água, gente. Ficou tão pouco aqui. Então, ó. Sem força, somente para envolver aqui. Nada para poder engrossar. Totalmente, apesar de que já parece que tá grosso, né? Mas como você pretende fazer? Você disse que vai fazer sabão de um lado para o outro. Como é isso? Então, aqui, dessa vez, eu aumentei, porque na receita lá, eu coloquei 300. Então, eu vou colocar novamente 300 gramas de soda em escamas. Porque a soda em escamas, você pode colocar de 126 a 200 ml para cada litro de óleo. Então, aqui, eu tô colocando 150 gramas para cada litro de óleo, tá? E dissolvi também aqui. Só que aqui, eu dissolvi um pouquinho mais de água. Eu botei 350 ml de água em temperatura ambiente, tá? Vou estar colocando aqui dentro agora. Só dar uma envolvida aqui. Depois, se vocês quiserem quantidade maior, é só vocês falarem. Tá ok? Só vocês falarem. E aqui, o sabão, nada mais é do que fazer esse processo com muito cuidado. Até chegar ao ponto que você quer. De uma bacia para outra. Parece ser bobeira, Andréia, mas não é. Até em fábrica mesmo, se faz assim. Eu digo assim, fábrica é... Como é que eu posso dizer? Comunidades que fazem para poder doar. Que lá eles não têm aquela máquina, tem que fazer em grande quantidade. Eles viram balde. Então, é só fazer esse aqui. O processo é esse. Até dissolver. É só tomar muito cuidado. Quando você ver que chegou o ponto que você quer. Só que isso aqui não é para aquelas pessoas que não podem pegar peso. Né? Seria bom para um homem. Pede o maridão, levando ele do sofá. Vamos parar de assistir um pouquinho de futebol. Então, espero o intervalo. Quando der o intervalo, o maridão dá para lá me ajudar a fazer aquele sabão que a Andréia ensinou. Que é só virar de uma bacia para outra. Aí você vai vendo aqui a densidade. Você vai vendo como é que vai ficando. Demora um pouquinho? Pode demorar. Como pode também demorar. Porque você ficar mexendo 40 minutos e você fazer 10 minutos disso aqui. Eu acho que é bem melhor você fazer 10 minutos disso aqui. Né? Tem gente que faz mais rápido. Eu sou um pouquinho lenta. Então, o que eu vou continuar? Vou fazer aqui, ó. Eu vou marcar a hora ali. Eu já fiz mais ou menos uns 2 minutos. E já volto com vocês. Aí eu digo ponto certinho para vocês. Gente, olha só. Falei com vocês. Passou um minuto a mais. Olha lá. Já está começando a ficar. Ó. Grossinho. Eu não gosto dele muito. Então, gente. Levou exatamente 3 minutos. Aqui, ó. Já está pronto. Amei o ponto. Né? Agora é só a gente colocar na forma o quanto antes. Para não enrijecer. Para não... Lebre. Você pode me ajudar, filha. Então, aqui, ó. Vê se vai ficar direitinho. Ficou parecendo até um sabão de abacate. Pela cor dele. Está vendo, ó. Já estava... Já ficando... Ponto de bala, tá? Se deixasse um pouquinho mais, já ia criar... Eu gosto dele assim. Um pastoso... Quase líquido. E aí fica com uma boa plástica. Tá? Então, ó. 3 minutinhos. Para você que não tem batedeira. Para você que não tem paciência de mexer em 15 minutos. Tá? Aqui a gente pode, ó. Para não ficar assim. Se quiser, ó. Já está endurecendo, gente. Beleza. Ótimo. Então, o nosso branquito. Se não vai ficar branquito, vai ficar meio verde. Vamos ver quando de secar, né? Aí a gente vê. Deus abençoe a vocês. Abençoe o nosso sabão. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Isso é para aquelas pessoas que não tem batedeira. Não conseguem. Não tem paciência. E assim, são dicas. Tá, gente? Dicas de economia. Tá? Dicas de formas de fazer sabão. E tem muita gente que fala. Andréia, que onde eu moro? Ou eu não tenho condições. Meu marido não pode comprar uma batedeira para mim. Então, meu sabão demora a fazer. Aí, separa. Fica aguado. Então, a forma de você estar mexendo, você faz em quantidade pequenas. Tá? Porque vai ser a mesma coisa. É só você dividir em vasilhamos pequenos. Ah, mas eu queria fazer sete litros. Você pode fazer sete litros. Você, se quiser, me pede para eu dividir para você. E você vai fazendo. Eu só tenho bacia de dois litros. Bacia de quatro litros. Eu faço a receita para você. Direitinho você faz. Tá? São dicas. Minha filha está ali assim para mim. Gente, não esqueça de dar meu like. Tá? Meu beijinho. Não é isso? É mais alguma coisinha? Toquem o sininho. Tá? Muito obrigada pela compreensão de vocês. Continue orando por mim. Um beijo bem grande. Amo vocês. Olá, gente. Então, bom dia. Tá? Eu venho agora mostrar o resultado do sabão branquito que me foi pedido por uma seguidora. Não vou falar o nome dela porque ela não deixou ali em uma descrição que eu pudesse falar. Ele está pronto. Até falei para ela que eu iria colocar ontem. Não coloquei. Mas vou estar colocando agora. Tá? Ele está aqui, ó. E ele ficou branquito mesmo. Apesar de eu não ter feito com sabão de coco. Tá? Espero que você goste. Ela me pediu para fazer com dois litros de óleo. E... Que fosse o branquito. Só que vocês verão que é uma outra forma que eu estou passando para vocês. Que vocês também podem estar fazendo o sabão. Tá? Durante o vídeo vocês poderão me escutar falando. É para eu não me repetir aqui agora, né? Dando a explicação. O porquê. Para quê? Que é aquela forma de estar fazendo o sabão. Tá? Eu espero que vocês gostem. E vamos lá ao resultado. Tá bom? Bom dia para vocês, ó. Beijos. Vamos lá, então. O resultado do branquito. Está aqui, ó. O sabão bem durinho. Ele está assim porque eu tenho mania de ficar tirando essas... Fazendo assim, para poder tirar esses pedacinhos assim. Vocês sabem, eu coloco, né? Lá para mim. Tá? E agora eu estou colocando o plástico para poder facilitar. E não ficar tirando nenhum pedacinho do meu sabão. Quando é para vender, aí eu faço de outra forma. Não que vocês não mereçam melhor. Com certeza, vocês merecem melhor. Tá? Está bom? Até que minha bandeja, ó. Está limpinha. E também aqui, é para que... Tem pessoas que falam, ah, não consigo fazer o sabão igual o seu. Ou não... Não fica legal. Quebra na hora de tirar. Vocês estão vendo, ó. Eu marquei só aqui o início. Ó. E deixei assim. Para que vocês pudessem ver. Tá? Que mesmo a gente fazendo da forma que foi feito. Ele dá, sim, um bom resultado, tá? Aí aqui, como ele ainda não está totalmente... Né? Que a gente não pode deixar ele ficar totalmente, não. E vocês viram aqui a mão torta, né? A mão torta aqui é apenas. Aí é que é o problema. Eu vou ter que fazer um teste de régua, qualquer coisa assim. Para eu poder fazer aqui o corte do sabão. Porque a mão torta... Tá? Eu aqui, como eu coloco na loja e vendo... Tanto faz o pedaço que eu colocar lá e eu vendo... Então... Não tem problema nenhum. Mas vocês procurem fazer da melhor forma possível. Se vocês forem vender, meçam com a régua. Né? Porque aqui eu quero fazer um vídeo rápido. Eu agora nem tenho... Cortado tudo. Teve um vídeo aqui que eu deixei ele assim, ó. Em barras grandes. Tá? Mas vocês não podem deixar ele passar do ponto de corte. Vocês têm que conhecer, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele ainda vai secar. O meu sabão aqui de tabornato... Aqui, ó. Deixei ele aqui, ó. Como é que ele tá lindo, ó. Agora ele já secou. Eu já vou... Já... É... Enrolar. Eu deixo ele pegando o ar. Tá? Sempre faço assim. Deixo na bordejinha mesmo que eu coloquei. Coloquei. E os outros também coloquei. Aqui é esse que eu falei pra vocês agora. Da barra. Eu deixei em barra daqui, ó. Secou. Tá? E eu vou colocar ele lá embaixo assim mesmo. Porque tem pessoas que também gostam pra fazer sabão. Aí aqui, ó. Vocês veem que ele ficou do tamanho da barra de um sabão. De 200 gramas. Do tamanho. Agora eu não sei o piercing. Tá? Então eu tô mostrando assim a vocês. Os sabões, né? Que nós fizemos. Tem outro aqui. Eu nem vou falar o nome, gente. Porque eu esqueço tudo. Então aqui vocês estão vendo. Tá? Eu vou aqui tentar fazer uma arrumaçãozinha. Porque vocês sabem que eu sou péssima em arrumação, gente. Não ri de mim não, tá? Porque eu sou péssima. Ó. Decoradora. Decoração não é comigo. Tô pra chamar minha amiga, sabe? Minha amiga Silmara. Que ela falou que é ótima pra fazer a arrumação. Então eu vou colocar assim. Aí vocês vão ver o sabãozinho aí. Essa rebarbazinha aqui que eu chamo de rebarba. Ou pontinha aqui. Vocês já sabem. Ou vocês coloquem num potinho. Tem aquele potinho de margarina. Ou tem aquele potinho antigo que você comprou pro sabão pastoso. Você pode fazer sabão pastoso disso aqui, ó. É eu colocar um pouquinho de água. E ele vai se transformar em sabão pastoso. Então eu tô fazendo assim agora. Quando o sabão não é muito rígido. Muito. Não está muito rígido. Eu faço assim. Mas quando ele é muito, 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 muito rígido. Eu faço sabão em pó. E outras coisitas mais. Por exemplo, sabão de sal. Ele tem aqui de sal. E o sabão também de detergente. O sabão de bicarbonato é bem rígido. Né? Que agora o pessoal tá com mania de falar durão. Né? Durão. É bem durão. Durango kit. Né, gente? Então tá aqui, ó. Nossa sabão branquita. Você que pediu. Tá aí. Tá? Espero que você tenha gostado. Deixa eu tirar essa sujeirinha aqui. Deus te abençoe. Aliás, Deus abençoe a todos, gente. Tá bom? Muita saúde. Muita paz. Quero mandar um beijo pra minha amiga Vanessa Dias e Milena Miller. Tá? Me enviaram mensagens. É, mandaram beijos. Conversamos. Pelo WhatsApp. Tá? Quero mandar beijo pras duas. Tem muitas pessoas que querem mandar beijo. E tem uma senhora. Acho que é a Dona Maria Helena de Vitória. Ih, gente. Agora só eu abri um caderno ali. Mas é de Vitória. É uma senhora de Vitória que me pediu pra mandar beijo. Que a gente conversa pelo WhatsApp. Eu esqueço muito, gente. Me perdoe. Esqueço muito. Mas eu tenho que mandar mais beijos, tá? Pode deixar a tua estar mandando mais beijos. E quero continuar agradecendo a vocês. Todo o apoio. Todo o carinho. Toda a dedicação. São palavras lindas que eu tenho recebido. Tá? E eu preciso realmente disso. Porque o amor cura tudo. O amor salva tudo. Não tem coisa melhor do que o amor. Por isso que eu tô amando, sabe? Eu tô amando, gente. Depois eu mostro pra vocês. Então, Deus abençoe vocês. Dê um ótimo dia a vocês, tá? Um dia abençoado. Um dia proveitoso. Que tudo que você tocar dê certo. E se não der certo, não vai blasfemar. Não vai reclamar, Senhor. Seja feita a tua vontade. Na tua hora. No teu momento. E a você que pediu oração. Já orei. Continuo orando. Quem quiser oração, pode pedir. Sou falha como vocês. Mas eu tenho assim um papo reto lá com Deus. E você também pode ter, tá? Quero também mandar um beijo pra minha amiga. Que mora em Bangu. A Denise e o Pido. Tá? Branca de neve, linda. Beijão. Ó, gente. Fica com Deus. Eu amo vocês.